Convido agora para falar sobre os avanços do modelo regulatório do Brasil, o especialista em regulação da ANEL, Sr. Marco Aurélio Castro. Bom dia a todos. Vou apresentar aqui então como está a situação atual da regulação. Nós estamos no meio para o final da parte da revisão das regras. Então vou dar uma pincelada de como está o ambiente aqui dessa resolução. Então inicialmente aqui, atualmente, a regra resolução 482, ela define micro e mini geração distribuída. Basicamente a diferença em termos de potência, até 100 kW de potência instalada em micro geração, entre 100 e 1 MB, 100 kW e 1 MB, mini geração. A diferença é basicamente nosso requisito de conexão na rede. Atualmente são elencadas as fontes que podem participar, solar, eólica, hidráulica, biomassa e cogeração qualificada. É importante destacar que a AGD é considerada como uma ação de eficiência energética e que gera benefícios para a rede. Em contrapartida, o consumidor, que é um gerador também, ele obtém benefícios com a compensação da energia que é gerada. Este esquema aqui embaixo resume, todos já conhecem como funciona o sistema de compensação. Então você tem um medidor bidirecional, a energia vai e volta, você mede o que está entrando e saindo da residência, primeiro abate o seu consumo. E importante frisar aqui é que não há envolvimento de, não há pagamento pela essa energia, é uma troca em kWh. E não é um modelo de comercialização, a resolução 482 não é um modelo de comercialização. Como estamos hoje? Esse hoje, na verdade não é hoje, como estamos em até 10 de setembro de 2015, nós tínhamos, então, 960 micro e mini geradores conectados. Aqui são basicamente micro geradores, nós temos cerca de 16, 15, 16 mini geradores. Agora, até o dia 10 de outubro, receberemos os dados atualizados, fechando o mês de setembro, então, passaremos o número mil, alcançaremos o milésimo consumidor, e a ANEL está até preparando alguma ação para divulgar esse número, e nós ainda estamos definindo como vai ser. Eu, como sou uma pessoa otimista, eu olho sempre o crescimento, e não o número absoluto. 960 consumidores no universo de 70 milhões, é nada. Mas, quando eu olho o crescimento, que nós fechamos 2014 com, deixa eu ver aqui, com 420 e já estamos com mil, então, eu olho o crescimento. Em termos de potência, são 12 megawatts de potência instalada, a maior parte é geração solar fotovoltaica, mas eu tenho participação, sim, de outras fontes de biomassa, de biogás. Destaco aqui também, você tem 12 micro geradores, que são híbridos solar e eólica. Mais de 90% aqui da quantidade de geradores instalados é solar fotovoltaica, mas a eólica também tem uma participação, principalmente no estado do Rio Grande do Norte e no Ceará. Então, a solar aqui é a que tem mais. Em termos de distribuição por classe de consumo, obviamente, aqui, residencial é que mais se adequa, e comercial também tem uma importante participação. Todos esses aqui são de baixa tensão, a exceção é o grupo A, que é em laranja aqui, que são consumidores de alta tensão que têm geração distribuída. Em breve, esperamos que a agência também terá o seu sistema de mini geração aqui. que está sendo desenvolvido esse projeto. Em termos de questão de potência, até esse segundo gráfico aqui, ele demonstra que ele está em consonância com o primeiro, porque já que eu tenho mais residencial e comercial, quase 90% aqui, de termos de potência dos geradores, é até 10 kW de potência instalada. Temos o caso da Arena Pernambuco, lá em Recife, um estádio de futebol que tem quase um mega, o estádio de Pituassu, lá em Salvador, que tem 400 kW, o estado do Maracanã também tem 400, mas a maior parte realmente está na faixa até 10 kW. Nós temos mais de 40 distribuidoras e permissionárias também, é importante ter permissionária com geração distribuída, com consumidores, então eu tenho uma grande faixa aqui, diversas distribuidoras e permissionárias com apenas 1, 2, 3 ou até 10, e isso obviamente tem algumas distribuidoras e alguns estados que tem maior concentração, Minas Gerais é o que tem maior concentração, está representado aqui no gráfico, eu tenho Minas Gerais são 175, é a CEMIG mais energias em Minas Gerais, e depois eu tenho os estados aqui, destaque também o Rio Grande do Sul, são três distribuidoras, tem 98 o estado, e o Rio de Janeiro também tem 96, são duas distribuidoras, e obviamente se concentra em algumas distribuidoras, e a relação aqui tem a ver não só com o nível de insolação, mas também com o valor da tarifa, que aí o payback é menor. E também a questão do ICMS, eu tenho alguns estados que eu vou comentar à frente, que a questão do ICMS então pode encarecer ou deixar um pouco mais viável o sistema. E para a revisão da resolução, a Anel enviou um ofício circular no final do ano passado, um ofício circular de Natal mesmo, que foi bem no finalzinho do ano, pedindo diversas informações para as distribuidoras, custo de medidor, e uma das coisas que a gente estava interessado em saber era quanto tempo o consumidor demora para se conectar. Então esse gráfico resume os valores médios de conexão. Em média, o consumidor demora 160 dias para se conectar. Em média, 80 dias, atividade de responsabilidade da distribuidora. Em média, 80 dias, atividade de responsabilidade do consumidor. Esses 160 estão representados na linha pontilhada, em azul. Nas barras, é a média de cada distribuidora. O quadrado vermelho é o máximo. Então foi um consumidor que demorou 300, 400 e 600 dias, mais de 600 dias para se conectar. E o triângulo é o mínimo. Então nós vemos aqui que existe um problema que deve ser atacado. E isso a agência procurou atacar fortemente na revisão da 482. Precisamos atuar para corrigir essas distorções. Por que está demorando tanto? Isso aqui nós estamos falando de valores médios. Aqui, já foi comentado nas outras apresentações, as diversas experiências no mundo de políticas e mecanismos de incentivo para geração distribuída. Então a resolução 482, o sistema de compensação de energia, é o Netmetring, que é adotado em diversos países no mundo. A gente citou apenas alguns aqui. Estados Unidos, Chile, Japão, Brasil. Enfim, aqui é só um retrato de como isso tem as principais políticas. Quais são os benefícios esperados com a geração distribuída? Postergar investimento, baixo impacto ambiental, reduzido o tempo de implantação. Então, tirando os 160 dias, eu posso fazer algo tranquilamente, no máximo 30 ou 60 dias. Redução de perdas, confiabilidade do atendimento, diversificação da matriz energética, redução de gases de efeito estufa, arrecadação de impostos, sim, porque quando eu vendo equipamento, eu incide em imposto federal, estadual, imposto também municipal, porque eu tenho a prestação de serviço, e criação de empregos. Aqui foram dois eventos que a agência realizou para discutir geração distribuída e eficiência energética. O primeiro foi o seminário Micro e Mini Geração Distribuída, foi realizado em abril de 2014, e basicamente foi o primeiro passo para a revisão da resolução. A partir das discussões que foram realizadas nesse seminário, estão disponíveis nesse site, os vídeos, as apresentações, foi uma discussão técnica, muito boa, e que foi o primeiro passo para a gente começar a revisão da 482. Em maio desse ano, a agência também fez outro fórum, juntando a eficiência energética com a geração distribuída, e a geração distribuída aqui, do ponto de vista dos programas de eficiência energética que as distribuidoras devem desempenhar, também foi muito importante, a gente está também juntando todas essas contribuições, e seguindo para a nossa revisão. Com relação à questão de impostos, apenas para pontuar, a resolução estabelece que a energia é cedida a título de empréstimo gratuito, então não deveria ser objeto de tributação. O CONFAES, que é o Conselho de Administração Fazendária, dos secretários de Fazenda, de Política Fazendária, ele estabeleceu um convênio, uma regra de como deve ser cobrado o ICMS sobre a energia produzida. Então, foi decidido, lá em 2013, que o imposto deveria incidir sobre todo o consumo da unidade consumidora, e não apenas o líquido, que é exatamente onde incide a tarifa de energia. Bom, isso apesar da agência ter feito diversos esclarecimentos junto ao CONFAES. Não desistimos, continuamos fazendo diversas gestões junto ao Conselho. No começo desse ano, estivemos presentes em uma reunião técnica, esclarecemos melhor, esclarecemos para eles como funciona, e em que rumo que seria a revisão da resolução. E foi publicado, então, em março desse ano, o convênio 16, e na sequência o 44 e 52, que autorizaram o Estado de Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará e Tocantins, a isentar o ICMS sobre todo o consumo da energia medido, e cobrando apenas da diferença entre o que é injetado e o que é consumido. O Estado de Minas Gerais ainda não aderiu formalmente a esse convênio, no entanto, desde 2013, o Estado tem uma lei estadual que já isenta por cinco anos essa cobrança. Cobra-se apenas da diferença, e depois esse valor vai sendo gradativamente aumentado. O convênio 6 foi revogado, aqueles Estados que não aderiram ainda ao 16, as regras do 6 foram transcritas para o 16, então continua valendo a mesma regra, a tendência é que os outros Estados também possam aderir. Com relação aos inversores, o inversor é o principal equipamento que faz a conexão do sistema solar, e também da eólica, o PRODIS, procedimento de distribuição, ele estabelece lá no seu módulo 3, que é o módulo de acesso, estabeleceu, então, foi lá em 2012, que, enquanto não tiver uma norma nacional, as distribuidoras devem aceitar os certificados de que o equipamento foi testado, segundo as normas nacionais ou internacionais. Não havia norma nacional, havia uma norma da BNT, mas não havia norma do Inmetro, de como fazer o teste. Em agosto de 2014, o Inmetro publicou uma portaria 357, estabelecendo que, a partir de fevereiro desse ano, todos os equipamentos deveriam ser ensaiados em laboratórios acreditados pelo Inmetro, ou autorizados pelo Inmetro, e somente esses inversores, que a gente percebesse um registro, poderiam ser comercializados, enfim, utilizados para a geração distribuída. Acontece que apenas um fabricante, nessa data, tinha o registro do Inmetro, apenas um laboratório fazia os testes, era o laboratório da USP. Então, por pressão do mercado, e a agência também solicitou que o Inmetro revisse esse prazo. O Inmetro, então, abriu uma consulta pública pela portaria 240. Essa consulta pública sugere o prazo de 1º de março de 2016 para essa regra começar a valer. Na sequência, foi publicada uma outra portaria, a 271, suspendendo o prazo que já estava, desde fevereiro, já estava em vigor, e credenciou novos laboratórios. Então, hoje nós temos 5, 6 laboratórios que podem fazer os testes e depois solicitar o registro junto ao Inmetro. Então, a agência orientou as distribuidoras, enquanto o Inmetro não soltar essa nova portaria, ainda não tive resposta do Inmetro quando isso vai ser publicado, mas, no princípio, já está com a diretoria do Inmetro para assinatura, mas a gente não tem ainda a definição dessa data. As distribuidoras devem continuar aceitando o quê? A regra lá do Prodiche, que é aceitar que o equipamento foi certificado em normas internacionais. Também, junto com o seminário que realizamos em 2014, foi lançado um caderno temático. Esse caderno trata, explica a resolução 482 de uma maneira um pouco mais, com uma linguagem um pouco mais clara e mais didática, por meio de exemplos numéricos, explicando os conceitos da 482. Obviamente, depois que nós fizermos a revisão da 482, precisaremos fazer uma revisão desse caderno temático, e ele facilita muito a compreensão, tanto do consumidor, tanto da distribuidora e dos consultores, que também fazem parte do processo e que, às vezes, entendem errado e podem vender o negócio de uma maneira errada, equivocada para o consumidor. Bom, a revisão da 482, ela foi objeto, então, da audiência pública número 26. Ela esteve em audiência pública até o dia 26, 22 de junho. Os objetivos principais dessa revisão é reduzir os custos e tempo para a conexão de GD, aquele gráfico que eu mostrei. Compatibilizar o sistema de compensação com as condições gerais de fornecimento, resolução 414. Nós estamos aproximando cada vez mais as regras do consumidor com o GD com os prazos e as condições da 414. Melhorar as informações da fatura, que são caóticas, o consumidor não entende e nem o regulador entende o que tem na sua fatura. Então, quais são as principais propostas aqui? Permitir que todas as fontes renováveis e cogeração qualificada participem, não apenas nominar quais são as fontes renováveis. A título de exemplo, ano passado a agência autorizou uma academia no Rio de Janeiro a utilizar a força motriz humana, ou seja, o cara que está pedalando ou correndo, a gerar energia. Que fonte que é essa? Força motriz humana. Está na 482? Não está. Então, foi feita uma autorização específica para que essa fonte seja tratada segundo as regras da 482. Nós estamos, então, agora abrindo para qualquer fonte renovável. Pode surgir outras que estejam em condição já de entrar em operação. Então, não há por que limitar. A questão de redefinição dos limites da microgeração passando de 100 para 75, isso é uma adequação a resolução 414, que é o limite de atendimento em baixa tensão, a minigeração passando de 1 MB para 3, se for uma hidráulica, e 5, se for outra fonte. Isso também casa com o limite do registro, hidráulica subiu de 1 para 3 MB. E o limite do registro, que é um procedimento simplificado que o consumidor, ele apresenta aqui, o gerador apresenta aqui para a agência, não precisa solicitar uma autorização, é apenas um registro de que a usina está em funcionamento. Permitir que a unidade consumidora localizada em áreas contíguas, entenda como condomínios, residenciais e comerciais, possam participar do sistema de compensação. Então, a questão de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, melhorar as informações constantes da fatura, a gente está atacando fortemente esse ponto, corrigir algumas distorções no faturamento, em função de entendimento, às vezes equivocado, da distribuidora em relação à forma de faturar. Também tratando num fator de ajuste, quando a geração é feita no grupo A, alta tensão, e consumida no grupo B, existe uma questão tarifária envolvida. É importante aqui deixar claro também a questão tarifária, recebemos muitas contribuições, recebemos quase 700 contribuições, e foi de 110 agentes diferentes, então isso foi muito importante, visões muito diferentes sobre o mesmo tema, isso foi muito enriquecedor. A questão, por exemplo, da tarifa binômia, que foi muita contribuição nesse sentido, a agência, ela está avaliando esse ponto, agora é importante que todos entendam que existe um decreto de 1968, que é o 62724, que estabelece que o consumidor, a tarifa do consumidor de baixa tensão tem que ser monômia, não é por vontade da agência, existe um decreto, e a agência segue o decreto, não que a agência concorde 100% a forma que deveria ser calculada, agora deve-se seguir uma legislação. Então foram feitas diversas sugestões interessantes, agora há algumas, a gente esbarra em algumas dificuldades que fogem da competência da agência, e que a agência tenha atuado sim para poder modernizar essa legislação para que possa no futuro você ter uma condição de oferecer não só para a microgeração, mas oferecer incentivos para que a distribuidora possa atuar na área de eficiência energética também, com um pouco mais de afinco que hoje em dia não vai com tanto interesse, porque ao reduzir o consumo, reduz a remuneração sobre o ativo. Então as contribuições recebidas estão aqui nesse link, podem ser acessadas. Com relação aos prazos, a proposta inicial que foi para a audiência, nós reduzimos radicalmente os prazos, que hoje são 82 dias, nós estamos propondo 23 dias para a microgeração e 43 para a mini, obviamente sem necessidade de obra, área urbana, todos esses prazos estão ainda em fase de avaliação, mas não deve ficar muito diferente disso aqui não. uma outra proposta importante, não só para reduzir o prazo, mas prazo para a distribuidora e prazo para o consumidor e simplificar os processos é utilizar formulários padronizados. Cada distribuidora tem um formulário próprio, cada uma pedindo uma coisa diferente para o consumidor, plantas, projetos desnecessários, que geram custo, retrabalho, então a agência está padronizando por porte, por potência formulários, então aqui é um checklist e o que vai ser pedido é exatamente o que está aqui. É isso aqui no Brasil inteiro. Obviamente que a gente está melhorando a proposta com base nas contribuições recebidas, mas todo mundo vai saber o que vai ser necessário. É isso, então esse aqui é apenas um exemplo, vocês não estão conseguindo ler não, mas é um formulário que você tem até 5 kW, até 75 e depois acima de 75. Dentro da audiência pública, na análise de impacto regulatória, foram feitas projeções, vários cenários, aqui eu destaco apenas 3 cenários, foram feitos 6 cenários. Destaco os 3 principais, se nada for feito, não fizermos nada, não revisarmos a resolução 482, hoje nós temos 960, daqui em 2024 vamos ter 130 mil consumidores, residenciais e comerciais. aqui foi feita uma simulação apenas para residencial e comercial, se não fizermos nada. Com a proposta que foi para a audiência pública, espera-se que possamos atingir em 2024 cerca de 500 mil consumidores com geração distribuída. apenas com as alterações que introduzindo a questão da comunhão de fato, que é permitir que prédios, condomínios horizontais e verticais possam participar. Além disso, se os estados aderirem ao novo convênio ICMS, reduzindo então o tempo de retorno do investimento, o payback do consumidor, isso já saltaria para 700 mil consumidores residenciais e comerciais. Isso nós estamos falando de mudança de política pública, não, é apenas questão de payback e aumentando também o público-alvo. Em termos de potência, hoje nós temos 12 mega, se não fizermos nada vamos ter 600. Com a proposta que foi para a audiência pública, espera-se que tenhamos 2 gigas de energia solar de geração distribuída em 10 anos. Com a questão do ICMS, isso pularia para 2.6 gigas. Bom, foi feita também uma avaliação do impacto tarifário. Como eu falei, hoje temos 960, perto de 70 milhões não é nada, daqui a 10 anos quantos consumidores teremos no país? Mais de 100 milhões. Em média, o aumento tarifário, considerando que eu tenho a tarifa monômia, que eu não tenho os custos alocados de forma ideal, o impacto tarifário médio em 10 anos é 1%. Esse é o impacto tarifário médio. obviamente, tenho distribuidoras com maior quantidade de GD, que podem ter um impacto tarifário um pouco maior e que não passa de 2% em 10 anos. Foi feita também uma análise de custo-benefício, considerando 2024 com geração distribuída, aqueles 500 mil consumidores ou sem nada. O que eu tenho? Eu tenho perda de receita para distribuidora? Tenho. Tenho perda de receita para conjuntos distribuidoras, que representa menos de 0,3% da receita distribuidora com segmento de baixa tensão. Tenho ganho para os consumidores com GD? Sim, bastante. Tenho aumento tarifário? Tenho. Perda para os consumidores que não têm GD? Sim, tenho. Compensação, eu tenho diversos benefícios como arrecadação de impostos, eu aumento, tem estado que pode perder, mas a União ganha, o conjunto dos estados ganha, eu tenho redução da energia que é comprada, enfim, eu tenho um saldo positivo de, aqui foi mais de 2, quase 3 bilhões de reais. Então, a relação custo-benefício, essa relação custo-benefício foi feita para todos os cenários avaliados, isso consta do anexo 5, da nota técnica da audiência pública. Então, a relação custo-benefício, 0,25, muito boa. Quais são os desafios para a inserção da GD na matriz energética? Tudo gira em torno de política pública e outras ações. A agência não faz política pública, ela conversa com o ministério, ela propõe, mas ela executa a política pública, mas ela não é responsável por publicar a política pública. Então, eu tenho questão de produção de equipamentos no Brasil, poucos, isso está começando, a maior parte dos componentes são importados, questão do dólar, isso dificulta, fontes de financiamento, muito escassas, caríssimas, impostos, PIS, COFINS e CMS, sobre energia, sobre equipamento, todos esses pontos a agência vem discutindo junto ao Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério de Minas e Energia, a agência vem colocando seus pontos, seus dados, suas informações. Gera, sim, um aumento de complexidade de operação da rede por parte das distribuidoras, um alto custo do parte do consumidor para a sua implantação, existe, sim, uma redução de receita das distribuidoras, agora, tudo isso, como foi dito, é inexorável, vai acontecer, precisamos evoluir para tratar esses pontos. Como conclusões, os benefícios são maiores que os custos quando trata-se de micro geração distribuída, micro e mini. Existem algumas dificuldades que limitam essa expansão, e a gente já abordou isso. Incentivos fiscais, regulatórios, também são necessários. A revisão da 482 está em curso e ela vai buscar corrigir algumas distorções, seja de um lado, seja de outro, em termos de custos, em termos de prazos, a gente está buscando isso. Obviamente, deve-se preservar a justa remuneração da distribuidora pelo uso da rede, preservando a multidade tarifária. E a resolução, a micro e mini geração, não pode esquecer, é considerado como uma ação de eficiência energética, e não um mecanismo de comercialização de energia. Obrigado.